De acordo com a coordenadora do Procon de Postos, mensagens com o título Notificação Procon estão chegando a caixas postais eletrônicas de empresários e comerciantes acompanhadas de links contendo vírus que se forem abertos podem causar danos no computador e rede do usuário além do golpista ter acesso a dados, inclusive bancários, de quem clicar nesses links. Já não bastasse o tanto de golpe que o Procon lida, principalmente bancários, a gente sempre está dando dicas aos consumidores agora é um golpe aplicado aos fornecedores, então as empresas estão recebendo e-mails, seus e-mails cadastrados junto à Receita Federal com uma notificação, uma suposta notificação do Procon MG, na qual a pessoa teria que clicar num botão para ter acesso ao auto de infração essa notificação é totalmente fraudulenta, a partir do momento que o consumidor, o fornecedor nesse caso, clica no botão ela acaba gerando um vírus, então esse vírus pode estar acessando os dados dessa pessoa, inclusive dados bancários então é muito importante que a pessoa que receba esse tipo de e-mail não abra em qualquer dúvida ligue primeiramente ao Procon Municipal, através do nosso WhatsApp também para que vocês tenham mais confiabilidade a abrir qualquer tipo de e-mail endereçado pelo Procon lembrando que o Procon Municipal somente encaminha e-mails dos seus próprios e-mails a gente não encaminha e-mail de terceirizado ou de pessoa física a empresa ou o consumidor, a pessoa física, tem que ficar sempre atento na hora de receber e-mails na hora de abrir e-mails, clicar em links desconhecidos, jamais fazer esse tipo de ação tomar cuidado também nas redes sociais, com quem a gente repassa nossas informações pessoais a informação pessoal, como o próprio nome diz, vai ficar somente a cargo da própria pessoa ou da própria empresa então quanto mais você puder evitar estar repassando suas informações, mais seguro vai ser então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá